Olha, exclusivo, o Tiago Mello tem uma história de um adolescente que prometeu matar e matou. É verdade, Madeira. Nós tivemos acesso a esse vídeo, né? Um adolescente está apreendido não em função do que praticou, mas porque ele foi pego pela polícia numa situação em que a polícia apreendeu armas de fogo. Ele terminou sendo conduzido e apreendido. Mas antes disso, ele coloca muito claramente, segurando uma arma de fogo que teria três pessoas para eliminar. Vamos acompanhar. Isso aqui é o safado do Maraca e do Xarope. E o irmão do Xarope também, o João Carlos, vai para entrar tudo é na pova. É aí que ele aciona o gatilho da arma, né? A arma não estava municiada. E ele termina aí ameaçando três pessoas. Ele falou o nome de Maraca, de Xarope e de João Carlos. O João Carlos trata-se de João Carlos Prado Cunha, um adolescente de 19 anos, que foi assassinado no dia 20 de janeiro, na quadra 282 do Dirceu 2. Durante a tarde, nós temos aí as imagens. Ele andava nessa moto aí, acompanhado da própria mãe, e foi interceptado por rapazes que estavam em um carro, um carro de cor preta. E eles pediram que a mãe dele descesse da moto porque não queriam que ela fosse atingida. E aí executaram o rapaz a sangue frio. O João Carlos foi assassinado no último dia 20 de janeiro. E a polícia, portanto, a partir desse vídeo, os levantamentos preliminares já mostravam. E agora a polícia tem a certeza de que esse menor, que prometeu matar e eliminar João Carlos, também está envolvido nessa morte. Também por quê? Porque existem outras pessoas. E antes do João Carlos ser assassinado, o irmão dele, que era conhecido como Xaropinho, também foi morto na região do Bela Vista. Esse menor, portanto, está apreendido. E veja o áudio, que nós também tivemos acesso, em que ele fala que não teve piedade de João Carlos, mesmo com o pedido da mãe dele, que estava junto no momento da execução. Topei com ele lá no de seio, de chapéu, só que ele não sacou, não, porque eu estava no carro com fumeza, naquele preço, estava no piloto, eu já estava do outro lado. Aí eu coloquei só do lado dele, eu já xinguei no coco dele, eu dei mais dor nas costas. Xingamos o coco dele, quer dizer, atiraram. É, exatamente. Atirou dois, um no coco. Quer dizer, xingou o coco, atirou na cabeça. É, exatamente. Um no coco, na cabeça, e eu dei dois nas costas. E ele fala outra coisa, que não atendeu o pedido da mãe do rapaz, que pediu para não matá-lo. Ouça aí. É impressionante, senhor. Você vê que ele diz que a mãe dele ainda pediu... Ele conta como uma grande vantagem que ele fez. É incrível assim, ele fez. É, como quem... Mas eles falam numa naturalidade. Não, eu fui no shopping assistir um filme. É. É mesmo como se estivesse sendo... Fui jogar bola com meus amigos. A mãe pediu, eu só nada, eu dei mais dois tiros... Mandei para o inferno. E ele foi para o inferno. O rapaz está apreendido, esse rapaz que deu essas declarações, repito, é um adolescente, não se sabe até quando. E fica a pergunta, pode-se usar o mesmo peso e a mesma medida? No caso da pena, ou de um ato infracional como esse, praticado por um adolescente como esse, que conta vantagem ao tirar de forma cruel a vida de outra pessoa? Agora, Tiago, ele está apreendido não por isso. Não por isso. Ele está apreendido por uma situação em que foi pego com armas de fogo. Uma apreensão que foi feita na região do Torquato Neto pela polícia militar. Diante desse vídeo que você exibiu, aonde tudo se casa, a suspeita aí é... Precisa só que a polícia alinhave. A polícia investiga a participação dele em outros homicídios também? Sim, a polícia está investigando, inclusive, no caso do irmão dessa vítima do João Carlos, que foi na região do Bela Vista, do irmão do João Carlos, que é o Xaropim. Ah, o Xaropim. É, o Xaropim, irmão do João Carlos. Ele também foi eliminado lá, foi assassinado na região do Bela Vista. E dos três que ele falou, não foi só o João Carlos que morreu, não. O Xaropim também. O Xaropim também. Esse maraca a gente não tem conhecimento ainda. O que aconteceu. Agora, aí é o que eu lhe pergunto. Mas ele vai responder por essa morte? Certamente. A polícia agora tem mais subsídios para o indiciamento dos responsáveis. Inclusive, haveria maiores envolvidos que também estão sendo investigados e devem ser indiciados. Maiores na... De 18 anos. Na concepção do crime? É, exatamente. Maiores de idade, maiores de 18 anos. Eu digo que trabalharam para que ocorresse... Exatamente, exatamente. Também atuaram nesse caso de assassinato. Tiago, muito obrigado. Boa tarde a todos. E aí... E aí...